Oi turma, tudo certinho, bom? A gente vai sair agora do posto de combustível E aqui Maior, olha lá Há poucos instantes a gente imaginou que o carro tava longe E dava pra gente entrar Com poucos minutos o carro já tava bem próximo da gente, né? E aqui a gente segue brincando Tamo seguindo aqui Na Fernão Dias BR381 Logo, logo aí Se a gente não passar em nenhum lugar A gente vai passar por São Paulo O posto da Polícia Federal Sempre tem que passar com um pouco mais de cautela Porque às vezes tem uma blitz Eles querem ver que tá dentro do carro, né? Questão da nossa própria segurança E hoje tava tendo bastante blitz Então aí saímos, abastecemos A R$13,99 O etanol Eu ainda não achei aqui na rodovia o etanol Aditivado, né? É muito Gosto muito Porque o etanol ele limpa mais, eu acho, né? Suja menos Mas, porém O motor do carro precisa de octanagem E a octanagem Pautando Pode causar barulho No motor Tem, ocasiona Em alguns eventos aí dentro do motor Que eu não tenho palavras técnicas agora pra explicar Mas sei que é necessário ter octanagem Então Itacoara São Paulo E a gente aqui vai seguindo Atualizando vocês aí pra essa viagem, né? Agora mesmo tem uma sinalização ali Toda a sinalização agora a gente vai Ter muito cuidado e atenção Já teve dois ocorrimentos ali Ocorridos, né?